Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? E olha quem voltou com mais um cronograma capilar. Bom gente, voltei com o cronograma capilar. Vamos fazer o cronograma capilar no meio do mês mesmo, tá tudo certo. Eu espero muito que vocês gostem. Este cronograma eu resolvi fazer de um jeito diferente. Porque eu tava tentando, tentando gravar o cronograma, então tinha dia que tinha muito barulho aqui e eu não conseguia gravar. O dia que eu tava podendo gravar, tava barulho. E aí nunca tava dando certo de gravar falando junto com vocês. Então eu resolvi gravar o cronograma capilar narrado. Só tô fazendo essa abertura mesmo, que é mostrando pra vocês o resultado da rotina de hoje. E hoje a etapa é de hidratação e tá maravilhosa. Meu cabelo tá mara, gente, ó. Deixei secar ele naturalmente. Olha como ele tá lindo. Tá maravilhoso. E pra você que gosta do cronograma capilar e quer me ajudar a trazer mais e mais o cronograma aqui pro canal, já deixa o seu gostei. Se inscreve, se é o seu primeiro vídeo por aqui. Curte, comenta, compartilha. E é isso aí. Vamos pra rotina de hoje que tá babado. Ó, meu cabelo ficou mara. Vem comigo. E vamos lá pra nossa rotina de hoje. Hoje vamos direto pro chuveiro, porque vamos fazer um detox no cabelo. Sim, gente. Antes de fazer o nosso detox, primeiro vamos molhar bem o cabelo com bastante água. Vem lavando com shampoo hidratante de sua preferência. Eu tô usando o Hydra da Salon Line, que eu acabei de receber e, claro, não poderia deixar de usar. Tô amando, gente. Amei esse shampoo. Super hidratante. E aí, depois de fazer a primeira lavagem com o shampoo, aí sim a gente vai partir para o detox capilar. E o detox de hoje é com o shampoo. O shampoo pode ser o mesmo que você usou pra lavar, o shampoo hidratante. Você vai separar ali de duas a três colheres de shampoo. E uma colher de chá de bicarbonato de sódio. É só misturar bem e aplicar no cabelo. Primeiro você aplica no couro cabeludo, massageando suavemente. E em seguida, o resíduo você vai levando pro comprimento e pontas. O detox, ele serve pra tirar os resíduos acumulados de todos os produtos que você vai usando no cabelo ao longo do tempo. Se você está com o cabelo poroso, não faça o detox, ok? Do shampoo, você já vai direto pra hidratação, beleza? Como o meu cabelo tá com bastante resíduo, resíduo antigo, eu resolvi fazer um detox pra já começar o cronograma aí com o cabelo 100% limpinho. Quando você for levar o shampoo ou o shampoo detox pro comprimento dos cabelos, sempre leva ele como se estivesse enluvando os fios. Isso vai evitar atrito no fio e evitar quebra de cabelo. Isso é muito importante. São detalhes que fazem toda a diferença. E aí é só enxaguar bem o seu cabelo e vamos pra nossa hidratação de hoje. Um ponto importante é sempre tirar o excesso de água dos cabelos antes de fazer a hidratação. E eu também tô gostando bastante de usar pente de dentes largos pra pentear meu cabelo, pra desembaraçar os cabelos antes da hidratação. Cabelos desembaraçados, bora preparar a nossa hidratação de hoje. Pegue aí uma máscara hidratante de sua preferência. Eu escolhi a SOS Hidratação da Salon Line. Separei a quantidade de máscara que dá pro meu cabelo, que é de duas a três colheres. Você aí separa a quantidade que dá pro seu cabelo. Eu também usei o Depantenol, que eu gosto bastante. Adicionei uma tampinha do Depantenol. E eu também usei o mel de hibisco e babose. Eu adicionei duas colheres de chá de mel de hibisco. Esse melzinho tem receitinha aqui no canal, mas se você não tiver, coloque qualquer mel que você tem aí, ou até mesmo o açúcar, ok? É só misturar bem e a sua hidratação tá prontinha pra ser utilizado. E aplicar a hidratação, gente, é super simples. Eu gosto de separar o meu cabelo em duas partes. E aí eu vou pegando as mechas de trás, enluvando bem, comprimento e pontas. Conto dez segundos cada mecha, enluvando. E aí eu passo pra próxima. Eu capricho bastante na hora de enluvar os fios. Isso faz toda a diferença no resultado final da sua hidratação, com certeza. Depois de aplicar bem a nossa hidratação maravilha de hoje, faça um coque baixo, use uma toquinha ou uma sacolinha, o que você tiver aí. Deixe agindo por 20 minutinhos. E em seguida é só enxaguar e condicionar. Deixe agindo por 20 minutos. O condicionador que eu usei é o mesmo do shampoo, a linha Hidra da Salon Line, que eu tô gostando bastante. Maravilhoso, gente. Essa linha é super cheirosa. Eu amei. Enxague bem e vamos pra finalização de hoje, que tá maravilhosa. Tenho certeza que você vai gostar. Mais uma vez o meu pente de dentes largos, aí arrasando pra desembarassar os cabelos. Gente, tô amando esse pente. Eu ganhei ele na Beauty Fair e tô apaixonada, sério. Depois de desembarassar o cabelo, eu vou tá usando o chá verde, gente. Gente, o chá verde, ele é ótimo pra usar na finalização. Ele é um tônico maravilhoso pra combater a queda de cabelo e acelerar o crescimento dos fios. E é muito simples fazer ele. Você separa aí uma quantidade de água quente, mais ou menos uma xícara ou o tanto que você quer preparar. Pegue um sachê de chá verde e coloca dentro, deixa fazer a infusão ali por uns 5, 10 minutinhos. Em seguida, coloque num borrifador. E aí você pode borrifar no seu couro cabeludo. Pode ser usado antes da lavagem e também pode ser usado como eu estou usando aí na finalização. É a forma que eu mais gosto de usar, porque até a próxima lavagem, esse tônico vai estar agindo no meu couro cabeludo. Como eu já falei, ele trata da queda de cabelo e também ativa o crescimento dos fios. Eu amo muito o chá verde no couro cabeludo. E pra você que quer saber aí se pode usar escova e chapinha, pode usar tranquilamente. Só lembra de usar um protetor térmico no comprimento e pontas, ok? E pra terminar a finalização, eu escolhi um creme finalizador novo aqui da Salon Line, gente. Tô apaixonada. É muito maravilhoso esse creme de pentear. Ele é de mel e ele tem um cheiro sensacional de mel, gente. Super incrível. Nesse vídeo aí foi a primeira vez que eu usei, mas eu já estou usando ele e estou amando. Ele é super levinho. Como vocês viram, eu usei muito pouco. Eu usei a quantidade de uma moeda pra cada metade do meu cabelo. E o meu cabelo ficou super leve, não pesou. Como vocês podem ver aí no resultado final, o cabelo ficou maravilhoso. Eu deixei o meu cabelo secar naturalmente. E aí eu fiz aquele famoso coque depois que o cabelo seca, sabe? Aquele coque baixinho e deu essas ondinhas assim. E o meu cabelo ficou simplesmente incrível. Eu amei essa rotina. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande no seu coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho